E a gente volta a falar sobre o jogo de hoje entre Brasil e Coreia do Sul pela Copa no Recife. Coreanos se uniram no restaurante para acompanhar a partida. Apesar do otimismo, o resultado foi bem diferente do que eles imaginaram. Na entrada já era possível perceber que por aqui a torcida estava dividida. Neste restaurante coreano na Zona Norte do Recife, as bandeiras do Brasil e da Coreia do Sul estavam lado a lado. E a torcida também. Brasil! 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 Este grupo de amigos se reuniu aqui para aproveitar a culinária coreana e, lógico, torcer pelo Brasil. E a gente veio vibrar então com a vitória do Brasil aqui no território coreano. Este casal também fez questão de ver o jogo sentindo um pouco do sabor da Coreia. Vim torcer pelo Brasil e aproveitar o melhor da culinária coreana. O restaurante já tem mais de 20 anos de tradição. Foram os pais de Helena que deixaram a Coreia do Sul em 1965 e vieram para o Brasil. Num dia como hoje, o coração dela fica dividido. Torcer um pouquinho para cada um, mas no fundo, no fundo, eu fico mais com a Coreia. Porque a Coreia, ela vem crescendo muito, né? Foi uma surpresa para vocês ver a Coreia chegando até as oitavas de final, tentando avançar? Sim, foi muito. Inclusive com o Portugal aí, que Portugal é forte, né? Tem o CR7, Cristiano Ronaldo, mas foi uma surpresa muito grande. A gente não esperava de jeito nenhum. Joab trabalha aqui há 15 anos. Aprendeu a amar a Coreia do Sul. Mas nesta segunda-feira, em plena Copa do Mundo, ele sabe para quem vai torcer. Eu sou brasileiro, então arrisco 2 a 0 o Brasil, né? Mas torço para a Coreia, que a Coreia também faça pelo menos um gol, né? Mas logo no início do primeiro tempo, o sabor da vitória já estava no grito de gol dos brasileiros. E não deu tempo nem de servir mais uma rodada das delícias da Coreia do Sul, que o Brasil fez o segundo gol. E ainda no primeiro tempo, o Brasil fez mais dois gols, mudando o tempero da festa. Mas foi só começar o segundo tempo para a torcida da Coreia em Pernambuco comemorar um gol. Fim de jogo. Brasil 4, Coreia 1. Agora não tem jeito. É torcer pela nossa seleção. Agora é Brasil. Coreia vai fazer turismo no Catar, aproveitar, né? Mas vai ser Brasil agora. Brasil, Brasil, até o fim.